Deque Gráfica, imprimindo sua vitória. De volta aqui no Rede Verdade do Sistema Arapuambando e hoje conversando com o secretário de Recursos Hídricos e Infraestrutura do Governo do Estado, Dr. Deusdete Queiroga. Nós vamos fazer bem rapidinho a conexão com Campina Grande. Hoje é dia de debate. Hoje, dia 14 de agosto de 2024. É um dia importantíssimo para Campina Grande. O debate da Arapuã às 22 horas e 15 minutos será mediado pelo nosso querido Luiz Torres e o nosso repórter Gabriel Barbosa já está por lá e traz novidades ao vivo, direto da Rainha da Barborema. Daqui a pouco o Gabriel entra com informações direto da capital, na verdade da capital do forró, a Rainha da Barborema. Já tem informações direto de Campina. É isso mesmo. Preparativos finais para o grande debate. O primeiro confronto direto entre os seis candidatos à Prefeitura de Campina Grande. Hoje, quarta-feira, 14 de agosto de 2024, 10h15 da noite, ao vivo para toda a Paraíba, através do Sistema Arapuã de Comunicação, de modo bastante especial da TV Arapuã Band. E é uma grande cobertura que envolve os outros veículos de comunicação do nosso sistema. Aqui ao meu lado, Cacá Barbosa, representando a Band News, que inclusive vai dar esse apoio participando ativamente da cobertura, não é isso, Cacá? É isso, Gabriel. Um abraço para você, um abraço para os amigos e as amigas que acompanham a TV Arapuã. A gente vai fazer, na verdade, a Band News vai fazer o start, vai fazer o esquenta para o debate. A gente está aqui testando tudo, afinando tudo. Você ligar o seu rádio, 101,1 MHz, ou no aplicativo Band Play, a partir das nove e meia da noite, você vai ter todo o esquenta, os bastidores do debate na Band News FM, 101,1 João Pessoa, e, é claro, a chegada dos candidatos, as expectativas dos candidatos, tudo para deixar você já no clima do debate, que aí começa 10 e 15 da noite, com transmissão pela TV Arapuã e por todas as rádios do Sistema Arapuã, pela Rede Arapuã de Rádios e também pela Band News FM. Tudo pronto aqui, quase tudo pronto, só finalizando aqui os últimos detalhes. Cacá, do ponto de vista do debate, desse confronto direto entre os seis postulantes à Prefeitura de Campo da Grande, a gente pode esperar um debate quente, o eleitor, o telespectador, pode ter um confronto aí direto entre esses candidatos? Pode sim, eu acho que vamos ter um debate quente, no entanto, eu acredito num debate propositivo, debate de propostas, que eu acho que é isso que o eleitor de Campina quer, né? O eleitor de Campina quer propostas, quer ideias, quer soluções para os problemas da cidade e esse espaço que o Sistema Arapuã abre nessa abertura, nesse pontapé da campanha eleitoral, é que vai dar o tom da campanha toda. Então, eu espero, a minha expectativa é que seja realmente um debate com propostas e com ideias a partir das 10h15 da noite. Tá aí, um abraço, Gabriel, um abraço, Cacá. Cacá fez um breve esboço de o que será esse importante debate. Eu vou ficar na aposta que o debate vai ficar polarizado entre Bruno Cunha Lima e Johnny Bezerra. Anote aí para depois você me dizer, viu, meu caro Cacá Barbosa. Doutor Delgette Queiroga, para a gente fechar uma informação e um questionamento da área política, qual vai ser seu destino em 2026? Muita gente fala no seu nome, pode ser o indicado do governador, você já falou até numa candidatura possível a deputado federal, né? Como é que o senhor está trabalhando isso nos bastidores? Tem gente que quer que o senhor seja candidato ao governo, outros já reforçam a sua candidatura a deputado federal, como é que está sendo esse bastidor? Se eu fosse mineiro, eu diria, o futuro a Deus pertence, né? Mas como paraibano, não, é realmente assim, há uma possibilidade de uma candidatura a deputado federal, é algo que vai ter que ser construído. A gente está agora com foco muito grande, Rodinei, nas eleições municipais, eu faço parte da executiva estadual do PSB, consegui, junto com o governador e com mais algumas pessoas do governo, o secretário Ronaldo Guerra, nós visitamos e participamos ativamente de 12 convenções no estado, né? Interior do estado, aqui na região do litoral. E assim, a gente está focando nas eleições de 24 agora, na eleição de prefeito, espera que o partido saia fortalecido. Há, da parte do governador, várias declarações, né? No sentido de candidatura dele ao Senado da República, né? O que é natural, depois de dois mandatos de governador, né? Em 26, ele vai ter a opção de disputar o Senado. E num cenário desse, ele sendo candidato ao Senado, dificilmente você vai ter o PSB com outra posição de destaque, numa chapa majoritária. Mas é como eu te falei, vamos aguardar um pouco. Há essa possibilidade federal, concreta, mas ainda algo que tem que ser construído. A gente sabe que uma eleição de deputado federal hoje não é fácil, né? Os que estão no mandato têm uma facilidade muito grande. Pois é, eu tenho tentado plantar minha cimento com trabalho, né? Eu tenho trabalhado, dedicado a uma longa história aí, praticamente três décadas de gestão pública na prefeitura de João Pessoa, do governo do Estado, e vamos avaliar melhor esse quadro em 25. Então aí a gente vê 26 como é que fica. Doutor Deusdieto Queiroga, agradecer ao senhor por ter aceitado o nosso convite, por ter estado aqui hoje no Rede Verdade, trazendo as informações para o povo da Paraíba. É sempre uma alegria muito grande. E dizer o seguinte, ontem na reunião ficou claro, geralmente o governador recebe presente no dia do aniversário. O aniversário do governador é hoje, aproveito para parabenizar o governador João Azevedo, mas ele é que está dando um presente à Paraíba, que é a nossa ponte no futuro. Está aí, conversamos hoje com Deusdieto Queiroga, secretário da Infraestrutura e Recursos Hídricos do Governo do Estado da Paraíba. Rede Verdade volta amanhã. Até o tchau, hoje tem debate.